O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, apresentou um projeto de lei que cria a Bolsa Estudantil Emergencial. O benefício será financiado pela União, regulamentado pelo MEC e valerá durante o período reconhecido pelo Decreto de Calamidade Pública. Poderão ser beneficiados os estudantes matriculados em instituições privadas ou comunitárias, de educação básica e superior, que comprovarem redução da renda familiar em razão da pandemia. De acordo com a proposta, a Bolsa terá valor variável e será correspondente à mensalidade devida pelo estudante à instituição. Para o senador Rogério Carvalho, o projeto garante segurança aos estudantes e às instituições de ensino ao reduzir o impacto da crise causada pela pandemia. É mais uma forma de preservar os empregos. É uma responsabilidade nossa, do PT, do Congresso, de amenizar os prejuízos da pandemia. Já que o Bolsonaro vira as costas para o povo brasileiro. O projeto prevê ainda que, durante o período de vigência do estado de calamidade pública no país, será proibida a demissão ou redução salarial dos profissionais de educação e demais funcionários das instituições de ensino. Com supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Lara Kinoe. O porto de Florencie Martin, Lara Kinoe.